Quem passa pela Avenida Relíquia e Rua Esperantina que pertencem ao Anel Viário se depara com as péssimas condições da via. O trecho compreende do bairro Olímpico ao bairro Centenário. Em muitos pontos o asfalto se transformou em buraco e lama, o que causa indignação para quem trafega pelo local. A situação é o seguinte, que todo mundo está sofrendo, né? A água parrou para todo lado e vou te falar que você acaba com o carro. Os acidentes que acontecem mais um pouco é por conta dos buracos, do garrudo de trafegar, né? Então é isso aí, não só essa rua, como todas as ruas. Ah, tem que melhorar a situação, né? Porque desse jeito está péssimo, né? Para piorar ainda mais a situação, o asfalto teve que ser cortado praticamente em toda a sua extensão para fazer a rede de esgoto e não foi restaurado. Com as chuvas, as valetas ganham proporções e os moradores reclamam. Aqui se for para o cara recapar aqui, se ele não arrancar esse aqui e põe a outra, é melhor deixar ali que está. E quer tampar esses buracos e não fazer o assalto completo aí. A falta de manutenção oferece risco de acidente e um grande desgaste nos veículos que circulam pela via. Como, por exemplo, veículos de carga, ônibus de empresas frigoríficas, dentre outros que constantemente fazem o trajeto. As péssimas condições de ruas e avenidas no perímetro urbano acabam deixando condutores de veículos revoltados. Em muitos trechos, o asfalto já não existe mais. E a situação é cada dia pior. Nossa equipe de reportagem tentou gravar entrevista com o secretário de obras, porém ele não foi localizado para falar sobre o assunto.